Vamos direto com o nosso time de analistas, essa decisão da ministra Carmen Lúcia vai estabelecer um parâmetro aí e dar ao PT algo formal para reagir contra a disseminação dessa fake news que diz que Lula vai fechar igrejas, isso a gente trouxe em primeira mão aqui no 360, o fato de que o partido tinha mapeado, que isso tinha se espalhado e estava buscando uma forma de reação estruturada, ela veio também agora pela justiça, o alvo é o filho do presidente Jair Bolsonaro, eu começo com você Yuri Pitta. Pois é, a ministra Carmen Lúcia nessa decisão faz menção bastante explícita ali de que a liberdade de expressão é sim um direito consagrado e que na campanha eleitoral é o melhor, é o ambiente, é o momento maior da democracia, mas que não se pode permitir disseminação de desinformação de fake news, ela faz menção a um voto dela anterior nessa questão de direito de liberdade de expressão, mas deixa muito claro que esse tipo de medida de disseminação de desinformação deve ser atendido, deve ser abrigado e por isso que ela defere eliminar, ou seja, atende o pedido feito pela campanha, pela equipe jurídica da campanha do ex-presidente Lula para que esse conteúdo seja retirado. E aí, além dessa questão jurídica partindo para o aspecto político, mexendo num tema que é muito sensível, tanto a campanha do presidente Jair Bolsonaro quanto a campanha do ex-presidente Lula e é sim uma decisão que é importante, que acaba sendo comemorada pela campanha do PT por ser talvez uma das mensagens que mais estrago provoque na imagem do PT e do ex-presidente entre esse eleitorado evangélico que está sendo tão cobiçada nesta campanha. Ô gente, eu vou seguir com esse assunto trazendo aqui uma nova, Daniel Adjuto nos enviou também há pouco, gente é bizarro, é bizarro o que está circulando nas redes sociais, assim a gente fica, a gente acompanha sempre, mas não deixa de se surpreender. Daniel Adjuto enviou pra gente, agora também a Gabi Coelho faz o registro. A ministra Maria, perdão, Maria Cláudia Bucchianeri decidiu o seguinte, né, mandou apagar o Twitter e remover postagens de diversos perfis que estão vinculando Lula a Suzane von Richthofen, dizendo que ela está ao lado de Lula num ato e não é a Suzane von Richthofen que está presa, inclusive, né, em regime semiaberto, eu não sei se ela está saindo no final de semana, não sei como é que está a situação dela agora, mas é falso. Para vocês verem a proliferação. Renata Agostini, vamos falar sobre a questão das igrejas que pegou, mas já fica o registro aqui, está descarado o negócio e muito, muito, muito pesado com coisas que, assim, de novo, né, a gente fala dizendo, nossa, as pessoas vão achar que é absurdo, mas não, muita gente não acha que é absurdo. Não, e a gente tem, na outra eleição, na verdade, eleições anteriores também, é que o advento da velocidade que os diversos aplicativos e as redes sociais deram, reverberaram e amplificaram a velocidade com que notícias que não são verdadeiras influenciam as pessoas. Por que que eu fiz só esse intro? Porque a justiça eleitoral já tende a agir, analisar material, reportagens ou outros tipos de mídia que os candidatos usavam antes, né. Agora a gente está vendo muito a justiça sendo assinada porque está circulando nas redes por questões óbvias. Nessa decisão, especificamente, a ministra é muito clara quando ela diz que não se trata de uma crítica política, uma manifestação de pensamento, não se trata aí de um exercício de, não é, ela não usa liberdade de expressão, ela é legítima manifestação de pensamento, mas nesse caso ela coloca ali de forma muito clara, a gente está falando de informação que não para de pé, que é inverídica e que sim tem, por óbvio, um potencial de causar danos à candidatura do ex-presidente Lula e do petista em si. Portanto, está tudo configurado ali, o deputado precisa não só retirar, como está proibido de fazer novas publicações com esse mesmo teor, né. Deixa eu avisar, dar um toque aqui. Vamos sempre tentar marcar que é fake news, tá, gente, porque senão as pessoas podem ficar na dúvida, na nossa tarja. O Leandro Rezende, né, para não dizer que a gente não falou do outro lado e que não tem vitória para os bolsonaristas, a mesma ministra que mandou apagar os tweets que associam a Lula a Richtofen e são falsos, é montagem, não é ela, é fake news, grossa, também disse que não, o PT não tem o direito de pedir para que familiares do presidente Jair Bolsonaro apaguem de suas redes sociais um trecho editado da participação de Lula em um ato político no qual ele faz, perdão, no Jornal Nacional, no qual ele faz críticas à parte do agro que é, segundo o Lula ali, fascista, né, a parte do agro que quer desmatamento. O entendimento da ministra, então, de novo, né, para não dizer que só tem vitórias para o PT, não, né, que, olha, a via de representação não se presta para desfazer mal entendido, ainda que o PT diga que está sendo distorcida a fala, ela aconteceu e ela será mantida. Leandro Rezende, o Tribunal Superior Eleitoral está sendo acionado como nunca aí para tentar decidir resolver a questão das fake news. Está conseguindo até aqui dar respostas rápidas, né, a gente sabia que esse seria o grande problema da eleição e, nesse caso, do pedido feito pelo PT, não tem desinformação aí, é algo que o ex-presidente falou na entrevista que concedeu ao Jornal Nacional. É muito diferente do caso de associar o Lula à Suzane von Richthofen, às postagens que já colocaram o PT, né, com que iria fechar igrejas caso o Lula consiga vencer as eleições. Isso é desinformação da brava, da grossa e sendo amplificada por gente que tem muita relevância no espaço político, sendo amplificada por parlamentares eleitos por centenas de milhares de pessoas. Está aí a gravidade do problema, porque por mais que essas postagens sejam apagadas, o recado delas, a dúvida, ela foi criada e aí esse conteúdo circula nos WhatsApps, nos Telegrams, vai para a boca das pessoas e o desmentido, ele sempre é mais complicado de se fazer do que a mentira. Então, são decisões importantes porque tentam colocar um freio e avisar para quem tem mandato que isso é problemático. É lembrar, né, as pessoas têm mandato, elas sabem que isso é muito ruim, mas tem um deputado, o André Janones, que a gente citou aqui outro dia, fazendo fake news sobre a questão do piso da enfermagem abertamente e admitindo que é. Então, assim, de fato, é uma questão também do Tribunal Superior Eleitoral tentar agir, mas é aquilo que a gente sempre falou aqui, né, sozinho o Tribunal Superior Eleitoral consegue, mas não consegue tudo, né, são decisões importantes, mas tem um outro caminho aí a ser percorrido pela política e pela sociedade de uma forma geral também. O TSE está tão abarrotado, ele está sendo acionado como nunca a respeito dessa divulgação, né, irrefreada, o que mostra um pouco a temperatura da campanha. Inclusive, falando sobre isso, é importante a gente registrar e eu vou registrar de novo com o print, inclusive, quando a gente for falar do piso nacional da enfermagem, que não é só um lado que está utilizando desse expediente. André Janones, que virou um aliado importante de Lula, também está aí distribuindo informação que ele admite que é falso e ele fala, vamos viralizar. Não se combate fake news com fake news, fake news desinforma, fake news mata, mata. Nesta eleição a gente está tendo tiro de fato, não é assim retórico. Tem gente que está morrendo por defender o candidato que entende ser melhor para o Brasil, o que é um direito das pessoas. Então, fake news, não.